Essa música é pra machucar meu coração. Tá aqui mesmo assim, como se fosse... É improviso, não foi? Tá fazendo um ano e meio Que o nosso lar Desmoronou Meu sabiá Meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você E melhor pra mim Só tá o seu lugar A vida é uma escola Que a gente precisa aprender A ciência de viver Pra não sofrer Tá fazendo um ano e meio Amor Que o nosso lar Desmoronou Ah, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou 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 Pra machucar meu coração Pra machucar meu coração Eu tava querendo que o Caetano cantasse Mas não abriram o microfone dele Meu coração Eu tava querendo que o Caetano cantasse 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 Eu tava querendo que o Caetano cantasse